Aô! Salve galera! Beleza? Henri na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo! Nesse vídeo eu vou mostrar como caça nas catacombes quando está com invasão de minotauros, galera esse é um local que é bem tranquilo de caçar e tem um ponto muito positivo, quem conhece aqui já sabe do maior benefício desse local que é caçar do lado do DT, fora que para muitos vai se tornar uma hunt alternativa quando estiver com a invasão de minotauros, para quem quiser ver galera esses foram os dois últimos vídeos que eu postei do canal, quem não assistiu ainda, dá uma conferida lá que com certeza vocês vão gostar, vou te lembrar no final do vídeo também, então para quem estiver gostando dos vídeos galera, sempre deixa o like e o comentário para fazer a plataforma do YouTube entender que o meu vídeo é relevante e aí eles divulgam para mais pessoas, é bem rápido e de graça galera, assim vocês vão me ajudar muito! quem ainda não for inscrito se inscreva e para quem se tornar membro do canal, além de fazer parte do grupo VIP e ficar em contato comigo sempre que quiser, se você se cadastrar também no site do Moedas pelo meu link da descrição, vocês vão estar concorrendo a sorteio de tibia coins, o custo para virar membro e ajudar o canal é o preço de um cafezinho no mês, fora que se você ganhar no sorteio não vai gastar nada, porque vai pegar de volta e ainda ter lucro, para quem der sub nas lives, também vai estar concorrendo a esse sorteio mensal e o link da live se encontra na descrição também, e para quem deseja comprar tibia coins mais barato galera, o Moedas é o melhor preço do mercado no momento, além de ser o mais prático e seguro, então compra pelo meu link na descrição para ajudar o canal também, bora para o vídeo! os monstros que eu vou enfrentar aqui são Minotaur Amazon, Mutante e Executioner galera, para vir nesse local, precisa votar pelo menos 50 vezes em Oramont, ou seja, ter 50 pontos de task da Rateleton Quest, o level recomendado para caçar aqui é 250 a mais, lembrando que não é porque eu tô caçando de um jeito que vocês tem que caçar igual, sempre lembre-se do que eu digo nos vídeos, quanto maior o level, maior o lucro, e cada um tem que saber o tanto de monstros que deve lurar, então não chega aqui fechando box no level 250, e sim pega menos monstros, e conforme for vendo o tanto que seu char aguenta, aí sim você vai aumentando os monstros até o ponto que você acha que ficou bom, para caçar aqui galera, você vai precisar ficar usando toda hora o Exeta Amp Reis, para puxar os Minotaur Amazon para perto, feito isso ainda vai ter que usar o Exeta Reis também, para eles não correr quando ficar na rede, o legal que eu achei daqui, é que além de fazer o bestiário de 3 monstros, o local é infestado de Minotauros, e como a maioria das pessoas não gostam de caçar aqui, quando tá com invasão de Minotauros, eu vim testar, e aproveitar a oportunidade de um local vazio, e o interessante é que deu bom galera, para caçar aqui, o ideal é vir com arma de Fire ou Energy, ambos são quase iguais no dano, mas o Fire acaba sendo um pouco melhor, aqui não cai loots raros, mas cai muitos itens entre 2 e 10k, que vende aqui mesmo em Oramont, sendo os melhores loots daqui, o Butcher's Axe, o Executioner Axe, a Crow Armor, e o Mutante Cudgeon, porém, cai muitos loots de produtos de criaturas, joias, Stone Skin Hamlet, Ring of Realing, entre outros, aqui é um local que seria interessante colocar a Gucci nos Mutante, não fiz o teste, mas com certeza deve dar uma aumentada no Profit, porque cai bastante Mutante Hornet, que serve para Imbilmit, nesse local, o ideal é vir com um set de físico, que é o dano que mais bate, e caso queira, dá para trazer algo de proteção de Life Dry, mas não acho que seja necessário, eu focaria mais no dano físico apenas, caso você já possua o bestiário daqui, com certeza eu usaria as seguintes combinações de Charms, no modo de defesa, uma Doge nos Mutante, e Zap nos Minotaur Amazon, já no modo de ataque, eu colocaria uma Zap no Minotaur Amazon, e uma Wand no Mutante, e se tiver de boa, aí eu entraria com uma Gucci no Mutante ao invés da Zap, para fazer mais loot. Galera, o loot daqui ficou em torno de 450k hora, fora os Mutantes Hornets, que estavam cerca de 4k cada um, no momento dessa hunt, então seria mais 18x4, que daria mais 72k, sendo um total de 520k hora mais ou menos, fora que não está entrando o valor caro do Stone Skin Amrit também, que aumentaria um pouco mais, bem legal para uma hunt alternativa, já a XP não é tão boa, ficou uma média de 2.7kk hora, no 150%, mas como eu sempre digo, para quem caça solo e está tudo lotado, não é uma XP ruim, ainda mais para quem for na faixa do level 250 e conseguir fazer próximo disso. Quem tiver com alguma Prey desse local, ative a que vocês achar melhor, no meu caso, eu coloquei qualquer uma, por ter caído o Minotaur Amazon, mas se tivesse caído o Mutante, eu teria colocado loot, para pegar mais Hornets. Não tem uma volta exata para caçar aqui, quando tiver solo, mas caso queira conhecer os tipos de voltas que existem aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ensinando as voltas aqui, para quando tiver com os monstros que são da família de Demons. O pessoal geralmente divide a hunt em 2, que seria do lado esquerdo e do lado direito, mas tem outros tipos de volta que eu cito nesse outro vídeo aí, beleza? Dá uma conferida lá se você se interessar. Tanto o Mutante quanto o Executioner dão 25 pontos de charme, já a Minotaur Amazon dá 50, dando um total de 100 pontos do local. Aqui é um local que deve ser aproveitado para bestiário, quando tiver com esse respawn, porque os únicos locais de Minotaur Amazon que tem bastante, são aqui e quando dá invasão na direita da Gluteanemones. Para quem não viu, é um dos locais mais divertidos para caçar, que rende muita XP e muito profit. Dá uma conferida nesse vídeo, lá na playlist de EK hunt solo do canal, que vocês vão curtir bastante. E de verdade galera, para quem gosta, vem testar aqui nos Minotauros, que vocês vão gostar. Vê quanto está o Mutante Horn no seu servidor, e se tiver em torno de uns 4k, vai valer muito a pena. Hoje em dia, o esquema para quem quer jogar solo e de boa, são essas hunts alternativas, ou vocês tem que ir para servidores norte-americanos e usar serviços como o NoPing e o ExitLag, para reduzir o seu ping e conseguir jogar sem lag em servidores vazios. Caso queiram testar de graça por alguns dias, o link se encontra na descrição. E se vocês gostarem, cadastrem-se pelo link para ajudar o canal. E não se esqueça de dar uma conferida nas playlists do canal, lá vocês vão encontrar muito conteúdo relevante de tibia. Então galera, se gostaram desse local alternativo, deixe o seu like, seu comentário para ajudar o canal. Quem ainda não for inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de quem puder virar membro do canal. Vem fazer parte dos Lobos Solitários, que a gente vai ajudar vocês com as melhores informações possíveis sobre tibia, no menor espaço de tempo. Então um forte abraço aí para vocês galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau!